Bom, como disse, o meu convidado é o Tony Botelho da Novo Horizonte e é sempre um agradável tê-lo aqui no nosso programa porque temos sempre conversas de grande interesse ao nosso público que são também os teus pacientes, não é? Sim, alguns, vários. Sim, alguns são os teus pacientes. Bem-vindo mais uma vez ao programa. É o mesmo que está cá presente. Então, hoje vamos falar sobre o quê? Bem, hoje vamos falar de dimensão que é a Dimension, que é uma das doenças que está a atacar muito a nossa comunidade portuguesa. Dia para dia estou a ver mais isso na minha clínica e hoje vamos falar um pouco sobre isto. Ok, então isso é o quê? A dimensão é uma doença que é atingida no cérebro. É uma doença parecida com Alzheimer's, mas não é Alzheimer's. É uma doença muito difícil para qualquer médico profissionalmente fazer um diagnóstico dessa doença porque é uma doença que a pessoa perde os sentidos e não perde os sentidos. É uma doença que uma pessoa com dimensão pode ter uma conversa normal como eu e ela estamos a ter aqui. Claro, depois quando a dimensão vai crescendo, a pessoa vai perdendo a memória, vai perdendo os sentidos, vai perdendo o diálogo com as pessoas. Perde a fala. Perde. Perde a fala. É. E vai perdendo o diálogo, a conversar, a maneira de pensar e vai ficando esquecida. Ah, sim. Então, basicamente, qual é a grande diferença entre Alzheimer's e a Dimension? Porque Alzheimer's, a pessoa que tem Alzheimer's, a pessoa que tem um certo ponto, ninguém sabe que existe no mundo. Porque ela vive no passado. Perde tudo, constante, não é? Constante no semento. Demensão, a pessoa sabe que vive no mundo, a pessoa conhece a família, a pessoa... A pessoa... Mas não consegue, não é? Não consegue ter um diálogo. Isso deve ser muito triste. Muito triste. Porque a pessoa que está dentro do seu próprio corpo não se pode se expressar, não é? Sim. De 100, uma pessoa que tem dimensão de 100, uma ou duas pessoas não conhece a família. É um número muito baixo. Alzheimer's, a pessoa conhece... não conhece a família. Pois. São certos pontos, quando Alzheimer's tomou parte do cérebro todo, a pessoa não conhece a família. Demensão, a pessoa conhece a família, a pessoa conhece quem é a mulher, quem é os filhos, onde é que está, a pessoa conhece tudo. Só que a pessoa não tem... o cérebro da pessoa vai morrendo, vai esquecendo, não sabe desfinificar o que é conversa, o que é um diálogo. A pessoa começa a esquecer tudo. E o que é que causa isso? Demensão é causada... primeiro, degrar toda pessoa que tem ADD, por exemplo. Ah! Essa pessoa tem um risco enorme de ter demensão. Porra, mas há tanta criança que está a ser tratada por... ADD, são essas crianças no futuro que gostam de dizer que a demensão vai ser uma doença do futuro. Só começam com uma vida extremamente ativa. Ativa. O cérebro não para. E depois vai chegar a um ponto onde vai começar a diminuir. Que vai diminuir. Demensão vem também de toda pessoa que tem problemas, que são diabéticos. Podem e têm um risco de 99% de ficar com demensão. Pessoas que têm tensão alta, crosteirol, têm tendência a fazer isso. Pessoas com grandes depressões, que devem a toda a vida tomar antepressivos, que têm depressão. Pessoas que têm zonas que não dormem. Tudo que tem a ver com a atividade do cérebro. Essas pessoas comem o risco de todas essas pessoas ficarem com demensão. Quais são os sintomas principais que as pessoas podem começar a notar? Diálogo. Diálogo. Uma pessoa senta com a família e começa a ter uma conversa. E aquilo em minutos a conversa muda e a pessoa que está em si perde a conversa. A pessoa começa a falar... E já não sabe. Já não sabe. A pessoa que tem o princípio de dimension começa a ver coisas e a levantar coisas se está a acontecer. E a esquecer-se. E começa a ser esquecer. A segunda parte é esquecer. Primeiro é o diálogo. Começa a montar a palavra. A pessoa começa a... Esquecer-me coisas como estou a esquecer agora. Eu digo que é a menopausa. Mas pode ser outras coisas. Sim. Pois esquecer para dimension não é uma grande coisa porque nós todos esquecemos. Toda pessoa que tiver uma... Ou que manhã ela tem uma vida tarafada. Toda pessoa que tem uma vida tarafada. Toda pessoa que tem... Tem o cérebro cheio. Eu às vezes esqueço-me de coisas porque quero. Nós todos. Isso é verdade. Nós todos esquecemos essa parte. Sim. Mas sim. Esquecer é uma parte... A segunda parte da dimensão. Mas mais a fala, não é? A fala. O diálogo. A fala. É um sintoma que as pessoas em casa podem começar a notar. Acho que nos familiares. Nos familiares. Tomamos alguma conversa e a pessoa que está tendo de princípio de dimension começa a falar de uma coisa completamente... Pois. Que não é. E a dimensão vê coisas que não existem. Mas no cérebro deles aquilo existe. E como é que se... Depois de ir ao médico e de ter diagnóstico disso... O que é o tratamento? Há tratamento? Sim. Há tratamento para... Não há muito. Não há muito tratamento porque a dimensão tem uma coisa nova. Agora está a aparecer muita coisa. E a dimensão ainda está naquela parte que será uma fase assim. Uma fase que será uma doença, será um disease, será um descontrole cerebral. Ainda não é uma parte... Ou um sintoma para outra coisa. Ou um sintoma para outra coisa. Ainda não está nos livros o que é que é dimensão. Alguém tem que se dedicar só a isso? Sobre isto. Só que o que acontece? A dimensão a gente sabe que é uma doença que ataca o cérebro. Mata as células do cérebro. Destrói o cérebro da pessoa. E a pessoa está em si. A pessoa sofre muito. Porque a pessoa está em si. Está em si. Pode fazer coisas. Pode se movimentar. Mas não pode... Por exemplo, a pessoa... Comunicar. Uma pessoa com dimensão se vai conduzir. Se a luz está verde, ela vê a luz vermelha. Ela para. Ou se a luz está vermelha, ela está verde. Ela passa. Ela vê tudo. Ela vê tudo. Tudo ao contrário. É muito difícil para os familiares. Porque a pessoa está em si. A pessoa conhece quem é o mãe, quem é o filho. A pessoa conhece todas as pessoas. E as pessoas ficam muito confusas. Não sabendo exatamente o que é que causa isso. Ninguém sabe. Há uma baseada. Primeiro que as dizem. O sistema nervoso. ADD. Diabetes. And strokes. Garantido. Em 99% a pessoa que tem estroco. Estroco. Quando chegar a uma certa idade, vai ter dimensão. Só há 1% garantido que não vai ter. Oh boy. Eu gosto tanto quando tu vens aqui. Mas às vezes são más notícias. Não há nada que se pode fazer sobre esta. Ah. Ah, o quê? Há um exercício. Por exemplo, nós todos... Um exercício de memória. Um exercício de memória. Nós todos, Nelly, todos os clientes estão em vindo. A gente não está dizendo assim. Dão-lhe um braço. Ai, vamos tomar um Advil. Vamos falar como é. Dão-lhe o braço. Dão-lhe o estúmer. Vamos tomar o estúmer. Mas todo o mundo esquece diariamente prevenir o cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do dia. Pois, exatamente. Ninguém toma uma vitamina para o cérebro. Muito ralamente uma pessoa vai estar comigo. Então, dê-me uma coisa para tomar para o cérebro. Mais a comunidade inglesa. Mais outra comunidade. O que é que se pode tomar para o cérebro? Ah, oxogênio para o cérebro que a gente pode tomar. Q-10. Q-10. Ah, já estás a aprender. Q-10, que é muito bom para o cérebro. Há outros soprimentos que a gente pode tomar para o cérebro. Há pessoas que a gente vive... Fazer pauses. Yeah. Crosswords. Yeah, yeah, yeah. Há tudo, o cérebro, ler... Ativo. Tudo, isso são os acessórios do cérebro. E estar a ver televisão horas e horas não é uma atividade do cérebro. Não, isso não é uma atividade. Só as pessoas que se sentam frente à televisão... Nem para o corpo, nem para a mente. A ver eu... Ou no computador. A mandar que veem o programa diante da nossa, das oito às nove e só, mais nada. Fazer acessórios do cérebro, muito importante. E há crianças com demência. Uau. Crianças que têm problemas de... Crianças com ciência. Síndrome. Podem ganhar demência. Crianças com sistema imunitar baixo, problemas de imunitares, têm demência. Já há crianças no mundo com demência. E é uma doença do futuro. A Associação do Canadá está a dizer que... Está a crescer. Está a crescer. Está a crescer. Há um ano para cá, tem crescido várias. As pessoas não tomam conta do cérebro. As pessoas não fazem associações do cérebro. As pessoas não tomam... Não dormem. Aquelas pessoas que não dormem. Aquelas pessoas que têm consciência. As pessoas não... Todo mundo toma conta da beleza do corpo. Da beleza, das dures do corpo. Mas esquece a parte melhor. O cérebro. É. Uau. Um ponto muito interessante, Tony. E eu espero que os telespectadores que tiverem alguma questão sobre isso, que te telefone para entrar em contato com você. Para ter mais alguma informação. Ou para ver o seu médico, obviamente, saber. Muito obrigada. Obrigado, Miguel. É um prazer. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto